Antes de 1945, a Coreia era um único país. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética concordaram em dividir o território em dois. A União Soviética controlaria a parte norte e os Estados Unidos a parte sul. Este fato influenciaria o destino de ambos os países. Na Coreia do Norte, um estado socialista seria instalado e na Coreia do Sul, um estado capitalista. Em 1955, os dois países tinham um PIB per capita semelhante. A Coreia do Norte, no auge da Guerra Fria, teve o apoio ideológico e econômico da União Soviética. E foi assim que estabeleceu sua economia baseada na indústria pesada, como ferro, aço, cimento e maquinários. Porém, a partir de 1970, a economia e as indústrias norte-coreanas estagnariam definitivamente, quase entrando em colapso na década de 1990, com a desintegração da União Soviética. E, consequentemente, o apoio econômico à Coreia do Norte também acabou. A situação chegou a tal ponto que o país ficou sem recursos para manter sua produção agrícola. E, aliado a uma série de desastres naturais, o país sofreu uma extrema escassez de alimentos. Por isso, pelo menos 200 mil pessoas morreram de fome. O país tornou-se beneficiário de ajuda humanitária internacional e isso permitiu que não entrasse em colapso. A Coreia do Sul, a capitalista, era em 2008 18 vezes mais rica que a Coreia do Norte, que permanece um país estagnado por 50 anos, isolado e sem liberdades civis e econômicas. Com isso dito, então, como o governo norte-coreano consegue dinheiro? Porque a China insiste em ajudar. E por que a Coreia do Norte é hoje mais norte-coreana do que nunca? A Coreia do Norte é conhecida por seu sigilo e não publica dados oficiais ou estatísticas sobre sua situação macroeconômica desde 1965. As poucas fontes sobre a economia norte-coreana vêm do Banco da Coreia do Sul e outras entidades externas. Mas o certo é que a China é seu principal parceiro comercial. Estima-se que em 2007, cerca de 86% das exportações da Coreia do Norte foram para a China e mais de 90% das importações vieram da China. Suas principais exportações eram minerais, armas e têxteis. Outra parte da receita da Coreia do Norte é obtida por meio de negócios ilícitos, como transporte de drogas ou falsificação de dólares. A prática de enviar seus cidadãos ao exterior para trabalhar em países como Rússia e China também é conhecida. Estima-se que o regime norte-coreano receba entre 150 e 230 milhões de dólares por ano para essa atividade. Ela até recorreu a ataques cibernéticos. Em 2019, ela faturou cerca de 2 bilhões de dólares roubando recursos do setor financeiro em todo o mundo. Se considerarmos o PIB nominal de 2016, que foi cerca de 28 bilhões de dólares, as receitas do cibercrime representaram 7% de seu produto interno bruto. Mesmo assim, com esse tipo de atividade e com a indústria em declínio, a receita não chega para sustentar 25 milhões de pessoas. De fato, em 2011, o Unicef estimou que 25% da população não tinha alimentos suficientes, principalmente em outros lugares que não há capital, onde vivem líderes militares e políticos. Pode-se dizer que na Coreia do Norte existem duas economias, uma para apoiar a elite política e a outra é uma economia popular baseada principalmente no mercado negro, ou seja, uma economia onde todos os tipos de trocas são feitas por alimentos e itens. E é nesse mercado negro que a maioria dos norte-coreanos obtém sua principal fonte de renda, porque o salário do Estado é cerca de 4 dólares por mês. Embora no sistema estadual, os norte-coreanos recebam praticamente tudo de graça. As pessoas recebem um cartão de racionamento e são eles quem decide quanto comem, onde moram, onde vão à escola ou ao médico. Mas, como o próprio nome indica, é um cartão de racionamento, ou seja, tudo é limitado. Por exemplo, a eletricidade é gratuita, mas em muitas áreas funciona apenas uma ou duas horas por dia. Esse é o modelo de Estado, o modelo socialista. Por outro lado, na Coreia do Norte, a ideia de Songun é fundamental, o que se traduz como algo como os militares primeiro. Por isso, o governo gasta entre 15% e 25% do PIB com defesa e armas, o que é excessivamente alto, ante 3,7% dos Estados Unidos ou 4,3% na Rússia. Todo esse gasto no setor militar é justificado pelo governo para evitar uma possível invasão dos Estados Unidos. Por isso, é comum ver testes de lançamento de foguetes e testes militares para mostrar sua força e dissuadir seus inimigos. Como esperado, isso teve consequências no resto do mundo, como as sanções da ONU. No entanto, a China frequentemente interfere em favor da Coreia do Norte para se opor ou amenizar as sanções econômicas e comerciais contra seu aliado. E então, a outra questão é, por que a China continua ajudando seu vizinho e por que não pode deixá-lo entrar em colapso? A Coreia do Norte não é o vizinho mais agradável para a China. Aliás, já houve incidentes como o sequestro de pescadores chineses por norte-coreanos, mas a China acredita que é melhor ter a Coreia do Norte como aliada em sua fronteira do que a Coreia do Sul aliada dos Estados Unidos. Se a Coreia do Norte entrar em colapso, as duas Coreias se unificarão e a Coreia do Sul dominará toda a península coreana e os Estados Unidos aproveitarão essa proximidade para aumentar sua influência na área, possivelmente instalando mais tropas perto da China. Além disso, os chineses também podem estar preocupados que se cortarem os laços comerciais com a Coreia do Norte, a Coreia do Norte ficará sem produtos vitais como petróleo e alimentos, o que poderia levar ao colapso do regime norte-coreano, e isso significaria armas nucleares sem proprietários circulando pela região. De modo que seja melhor para a China ter um vizinho rebelde como a Coreia do Norte como aliado do que deixá-lo entrar em colapso e sofrer perigosa instabilidade em sua fronteira. A situação atual da Coreia do Norte é a mais complicada em muitos anos porque os últimos dois anos têm cortado cada vez mais as poucas ligações restantes entre este país e o resto do mundo exterior. Por essa razão, a revista Economist publicou em uma edição recente que a Coreia do Norte está mais norte-coreana do que nunca, já que seu presidente, Kim Jong-un, estabeleceu um dos mais rígidos fechamentos de fronteira do mundo em resposta à pandemia e de acordo com informações fornecidas de fontes não oficiais a uma grave escassez de alimentos, que lembra a fome dos anos 1990. Durante os primeiros anos de seu mandato, Kim Jong-un reformou as leis que regem a agricultura e as empresas estatais para permitir algum grau de iniciativa privada na economia. Convidou especialistas externos para estudar o estabelecimento de zonas econômicas especiais como a China e concedeu status oficial a centenas de mercados informais. Como consequência, as coisas melhoraram um pouco, principalmente na capital, onde as elites puderam desfrutar de restaurantes estrangeiros e supermercados bem abastecidos. No entanto, ele recentemente virou suas ideias de cabeça para baixo e deu as costas para reformas econômicas modestas, mais uma vez colocando grande ênfase no planejamento do governo central, enquanto tentava suprimir a atividade empresarial privada. Isso sem falar que aumentou a repressão contra os cidadãos e contra a cultura e a mídia estrangeira contrária ao estilo de vida socialista. Por outro lado, as fronteiras estão fechadas há quase dois anos, o que vem provocando uma queda quase total do comércio, principalmente com a China, seu principal parceiro comercial. O bloqueio é tão rígido que as organizações de ajuda estrangeira tiveram problemas para entrar no país para fornecer assistência humanitária, tremamente necessária em um momento em que há sinais de crise alimentar, já que a comida é escassa até mesmo para a elite política na capital. Até o próprio presidente disse em discurso que a situação alimentar está tensa e pediu aos norte-coreanos que se preparem para as dificuldades. Embora seja improvável que outra fome seja experimentada, como aconteceu na década de 1990, porque neste caso a China viria em socorro da Coreia do Norte. As dificuldades econômicas, comerciais e humanitárias não impediram o arsenal nuclear da Coreia do Norte de crescer para produzir material suficiente anualmente para criar até seis bombas nucleares. Claramente, as políticas focadas nos gastos militares e suas restrições às liberdades econômicas paralisaram a economia norte-coreana. Certamente o que o governo fará é continuar a explorar sua população, vendendo ativos do Estado como fazendas, edifícios, lotes de carvão e participando de negócios ilícitos. A Coreia do Norte sustentou-se no passado graças à ajuda da União Soviética e quando se desintegrou, anos depois, o país asiático passou fome. Nos últimos anos tem sido sustentado graças ao apoio da China, mas as fronteiras estão fechadas há quase dois anos e está novamente sofrendo com a escassez de alimentos. Portanto, está longe de ser uma economia autossuficiente e, em vez disso, depende fortemente da ajuda humanitária internacional e, claro, da China. A Coreia do Norte sustentado graças ao Brasil